Gente, tudo bem? Gente, não vai parar minha cara de sono, que essa noite eu não dormi muito bem assim Mas eu vim mostrar pra vocês alguns perfumes que enlouquecem os homens Vocês já me perguntam isso há algum tempo, me pedem vídeo desse tema Algumas pessoas já até gravaram esse tema E assim, dessa vez eu não vou falar muito sobre cada perfume Porque eu tô mostrando muitos perfumes, eu sei que vocês gostam quando mostram Então tem que mostrar mais rápido pro vídeo e não ficar tão longo assim Vou começar com um, gente, que é o Linda de O Boticário Esse perfume é um dos mais elogiados da O Boticário na minha pele Gente, não repara o cachorro lá tendo a vizinha, como sempre, né? É um perfume muito delicioso, é um floral amadeirado na minha pele E que ressalta um pouco o frutal, tá? Tem magnolia, eu sempre falo de magnolia e pimenta rosa, que é o que eu lembro Mas ele é um perfume com muitas e muitas notas, um adocicado na medida certa Não é aquele doce, assim, muito agressivo Acredito que meu irmão deveu gostar, porque não é aquele doce tão pesado, tão forte É um perfume que fixa bem, ele projeta bem até, não é o bomba, mas ele fixa, projeta bem Você consegue ir e voltar com esse perfume É um perfume que chama muita atenção dos homens quando passa, quando vai no encontro, alguma coisa assim Gente, eu sempre acho que esse perfume desseu demais Falta alguém entrando, ele tá evaporando, porque... Olha aí Não usei isso tudo não, gente, misericórdia Enfim, momentos Mas delícia, 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 tem que estar aqui no meio também Que é o linda, tá? Aí um importado que tem preço de nacional Que eu não imaginava que seria tanto E depois perguntando as meninas também Eu vi que é muito alojado pelos homens É o Gabriela Sabatini Até homens que não gostam muito de perfumes meio vintage, de floral aldeídico Quando sente esse perfume na mulher, eles sentem, elogiam demais Ele é um floral bem aldeídico, porém ele tem essa pegada um pouquinho mais adocicada Que os homens realmente gostam de sentir nas mulheres Perfume muito mulherão, muito gostoso, muito seguro de si Aquele perfume, assim, que exala por horas e horas Fixa por horas e horas E aquele cheiro que deixa... Aquele perfume que deixa aquele rastro cheiroso Aquele rastro gostoso, sabe? Então, assim, maravilhoso Eu acho que toda mulher deveria ter também Um Gabriela Sabatini, pelo menos pra experimentar, tá? Outro Deixa eu ver qual que eu mostro, gente Ah, meu querido, amado Esse aí eu acho que é porque tanto eu usar Mas eu lembro, tá, gente? Até quando eu era criança Que eu lembro que as mulheres usavam esse perfume Eu lembro que os homens sempre elogiavam e tudo mais Que é o Morena Flor de Avon Muita gente tem preconceito, mas ele é um perfume muito... Eu nem sei qual frasco que é esse De tantos que eu usei na vida É um perfume bem doce Bem atalcado com rosas vermelhas É um perfume muito delicioso Eu consigo sentir todas as notas que eu tô falando pra vocês Porém, é um perfume muito, muito único Não consigo sentir outro perfume com esse cheiro Não sei se ele foi espirado em algum Nunca senti Mas é um perfume muito único pra mim E que se Avon descontinuasse alguma vez Eu teria que pegar frascos e frascos e frascos Não porque eu uso direto É porque eu uso há muitos anos E eu sinto muita falta desse cheiro Gente, quando você quer sair num encontro Quer deixar rastro, né? Gente, minha amiga, ela sai com esse perfume Ela falou, né? Na época que ela sai com o namorado dela e tudo O namorado dela sempre falava depois Que o cheiro ficava no carro dela Na roupa dele, na blusa e tudo mais Então, ele é um perfume que tá bem mais diluído, sim De morena flor eu conheço bastante Porque eu uso há muitos anos Mas, ainda assim, ele não perde a potência dele, tá? Maravilhoso, delicioso Indico demais pra vocês aí Morena flor de Avon Que não é um perfume muito, muito caro assim Ai, cadê o perfume? Pera aí Aí eu vou mostrar importado pra vocês Que seria o Pink Sugar Mas eu vou dar uma dica já pra vocês De um contratipo com preço em conta Ele é... Esperado, não Ele é da Colina É um perfume importado Ele não é tão fácil de achar assim Mas, com certeza, vocês já ouviram falar A Luma, por aí no YouTube Sempre falou dele Que é um perfume com muito caramelo Algodão doce É... Ele eu quebrei a cara um pouquinho Porque eu falei que os rapazes daqui Não gostam muito de perfumes doces Realmente, porque aqui é muito calor Mas, quando tem um frio Ou inverno E você usa o Pink Sugar da vida Não tem outro, tá, gente? É... Assim, toda vez que eu usei esse perfume Que algum rapaz sentiu Ou ele anotou pra com a namorada Ou mandou eu usar de novo da próxima Sabe? Então é um perfume muito delicioso Ah, Jaqueline, não tem bala na agulha Pra dar no Pink Sugar Tem um contratipo bom, assim? Tenho, pra vocês Que é o 122 da Tipos Que é um perfume até lançamento da Tipos Nossa, é muito parecido, realmente É um perfume lançamento da Tipos Eu ajudei na criação Na criação não, né? Na escolha das amostras finalistas desse perfume Então, eu olhei com muito cuidado Testei por dias e dias Tive que anotar um... Tipo, um formulário Vocês lembram, né? Como eu sei pra vocês E assim, muito gostoso Da Tipos veio trazendo Esse frasco tem tanto de 7ml 55ml De 100ml É uma versão bem mais em conta Do Pink Sugar Que vocês ainda conseguem com cupom De 20 reais de desconto Mais barato ainda Que o cupom Jaque Que eu sempre deixo aí No box de informações pra vocês, né? Outro também Seria esse daqui Que é o Ex Maracujá Que ele é uma colônia Porém, fixa muito bem Até hoje eu não vi Alguém que falou que ele não fixasse muito bem Eu acredito que possa ter Mas em mim Ele gruda Você passa ele E amanhã você ainda está sentindo o cheiro dele Porque ele é um perfume Muito sabonetado de Maracujá Parece a fruta de Maracujá Mas parece sabonete de Maracujá Aquele sabonete da Natura de Maracujá É o cheiro dessa colônia aqui E perfumes de sabonetado Geralmente fixam muito bem, né? Então isso aqui vai até outro dia Você não precisa preocupar E você pode usar ele igual perfume mesmo Pra sair e tudo mais Que assim Fica tudo bueno Tudo good E cheirosíssima Elogiadíssima Inclusive tem algumas amigas Que falam que eu preferi Tudo do namorado delas Assim quando elas usam Eles falam, tá? Aí outro Seria Deixa eu ver o que eu mostro O Eternity De Calvin Klein Que eu também tenho uma opção Pra vocês mais barata Que ó Eternity Calvin Klein Que é um perfume de tuberosa Mas eu acho que ele tem mais É dama da noite mesmo Eu sempre achei que tuberosa Dama da noite Procurei saber Sempre achei que era igual Mas o Johnny tava com o Toginero E falou que tem diferença Então Eu acho que o Eternity É mais dama da noite E cravo Sabe? É um perfume muito 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 sedutor É um perfume que eu achei Que sim Que as pessoas iam achar ele vintage Mas não Gente nova gosta desse perfume Rapazes novos gostam desse perfume Mais cheiroso Elogiam E assim É um perfume que ganha Rende elogias Fica nos lugares Fica no abraço E O que acontece também Ele não é um perfume tão caro Assim perto de alguns importados Mas mesmo assim Já que não tem condições Aí temos o 76 da Tipos, tá? Sempre que eu puder mostrar Alguma opção pra vocês Eu quero ter mais importância Na coleção Vou ter em nome de Jesus Mas sempre que eu puder mostrar pra vocês Uma opção mais barata Eu vou mostrar Porque no bolso a gente Não tem dinheiro pra comprar sempre, né? Então 76 da Tipos Que inclusive tá com uma fotinha Vocês também podem colocar Que é muito parecido Eu só acho a saída dele Um pouquinho mais doce Não, peraí Esse é o Lili Esse é o Lili Nossa, 76 Peraí Tá vendo? A gente podia ficar calada Fingindo que ficou esse mesmo Não é esse Esse é o Lili De Boticário Lili muito bom também Muito aleijado pelos homens Eu lembro de muito, muito tempo Os homens falando assim Aí eu gosto daquele perfume do Boticário Aí o qual? Aquele Lili Homem gosta desse também Não tinha colocado aqui no meio Não era pra estar aqui no meio Mas compensa também O Eternity É o 71 Tá? 0,71 Desculpem o erro aí na logística Porque eu faço tudo sozinha Mas é o 71 Tá bom? Esse aqui também compensa muito Então, enfim Em momentos Desculpa pela vergonha Que eu passei Outro Tá Eu vou mostrar esse aqui Que é o La Hermosa Da Non Cielo Que é inspirado La Panthère Da Cartier Esse aqui deixa tanto os homens Quanto as mulheres loucas As mulheres loucas Querendo esse perfume Pra usar E os homens loucos Com esse perfume Que ele é um perfume Muito adulto Eu não acho ele um perfume doce Ele é um perfume zero açúcar É um perfume muito amadeirado Muito solar Floral Aquele floral verde seco Bem dessa coisa assim Da Cartier Porque eu tenho um basebolia Ali agora Decante Inclusive se vocês querem Compar Decante Tem a guia do Decante Com meu desconto também É A Cartier parece que gosta De perfume assim Só que isso aqui é uma bomba Tá, gente Eu já usei algumas amostras Do original E La Hermosa Não perde em nada Gente Maravilhoso Eu mesma compraria Esse aqui eu ganhei Porque agora tem parceria Com a Nuance Mas Eu compraria tranquilamente Já comprei a Nuance Antes de ter parceria Já comprei essas marcas Tudo Então Eu, Jaqueline Amo Contra o tipo E acho que compensa demais Tá Outro também Seria Ecos Castanha Eu ia colocar o Revelar Da Natura Mas o Ecos Castanha É mais ainda Tá É aquela história Que eu falei pra vocês Às vezes eu tô toda Perfumada com perfume mesmo Pessoal na elogia Aí quando eu vou usar O Ecos Castanha Minha filha Fica elogiando 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 Gente, eu sei que esse vídeo Tá grande Mas no final Eu tenho que falar um Que eu não tenho original Mas eu vou ter que falar pra vocês Só pra poder citar Que é uma menção honrosa Como dizem Ai, eu tenho que falar rápido Tá vendo É Que assim Sabe quando a pessoa gruta na blusa Falar que cheiro bom Fica assim Tá Mas no final eu vou falar pra vocês Mas o O penúltimo O último que eu vou mostrar aqui também é Aí tem também O Scandal Night Que eu tenho O da Parfum Que é o Scandal Night Que é muito Muito, muito Elogiado Chocolate branco Cereja Delícia, 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 delícia Com o Pão Jack também Na Parfum Maravilhoso E Ppoison Mas vocês podem pegar Algum outro Que é outro tipo também Que é do Hypnotic Poison Da Dior Aquela moçãzinha vermelha Assim É uma bomba hipnótica Né Delicioso Ah, gente Aqui no meu quarto Tá bafado, tá quente Mas eu amo tanto esse perfume Que nem no calor Eu acho que Que me incomoda Acho tanto que eu gosto dele É amêndoa incenso tuberosa Amêndoa incenso de uma da noite Que coisa linda esse perfume É maravilhoso É muito místico Ao mesmo tempo Muito sensual Ao mesmo tempo Muito Misterioso Tipo assim É muito sedutor, tá Hypnotic Poison O da Parfum Sendo sincera É o que mais Que mais projeta em mim Mais tem desempenho, tá Então eu indico pra vocês O da Parfum E o último Que é uma menção a rosa Que eu não tenho original Mas tem o da marca Tem o da Primarcial Inspirados Que é o Poison Girl Da Dior, tá Aquele rosinha Gente Aquele perfume Com cheiro de vodka Com válido de rum Vocês não tem noção Usam essas vezes Algum contratipo Com coisas Vocês estão nessa Nessa de danadinhas Querendo Que a pessoa agarra Nessa blusa Querendo mais Né Poder esperar Pandemia Melhor Mas assim Enlouquece, tá bom Então é isso, gente Espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Tchau